E aí galera de Galapéaço! Segura meu búfalo Olha o animal na área Um, dois, três, sete E a gente chega em Garabéço pra fazer a festa e o show do búfalo No gentil de todo mundo O búfalo do Marajó Obrigado por tanto a toda massa presente aqui com a gente hoje nessa festa linda E a gente vai detonando Simplesmente no doze, netinho No doze E as piradinhas Ela tá maluca, ela tá doidinha Obrigado, nosso município ali na retaguarda Com a gente também, meu amigo Pantera Aí vai, aí Pantera Júnior da Pedreira Meu parceiro O Pascual da Coiote, meu irmão Toda a galera rompendo fronteiras Olha o meu parceiro, Pablicito Ela não anda, ela desfila Quando chega Pássia faz gostoso, Jéssica Tsunami E a nossa grande amiga Liga do Iguim Tá todo mundo, meu irmão Mas ela tá de boa Eu perreirinha, meu irmão Mas depois de um tempo Olha que adorada, todo mundo no sistema Com a gente Eu peço o salto da gatinha O animal em garapia, sua sereia Ela tá maluca, ela tá doidinha Ela tá doidona E quem tá feliz, coloca a mãozinha no alto Que esse zero joga a mãozinha faz um chifrinho Eu não come assim, ninguém me achou Os garotos Vega Fox Angios da Golada Todo mundo por aqui com a gente também Obrigado a nossa família BH Os Bataladeiros Cuxa aí Bramengo Martandela, Tiago, Fretilho Bugue E o seu mulher Bugue o Google Amar Chatorária Careca, Marla e Sassau Os nossos consagrados Obrigado meu parceiro DJ Fretilho Aí do Superdinâmico Obrigado pelo carinho e pela recepção E você sempre está do stand aqui no Bufa do Mê Se é um dos nós, para o garoto, o nome da fera, Leandrinho, DJ da Tia, o animal e troçados da Nike, todo mundo com a gente também na área, o Megafox, o Maulique Fortaleza, o Pablo Géoni, e a nossa Sem Limites por ali também, o Iago da Boniterra, o prefeito da Coab, o Paulinho Show, o Murilo Beniboy, o Pablo Farias, o Aleon, o Pablo Falken, o Suga do Badal, é o nosso irmão, o Bruninho Macapá, amigo particular do Dinei Darlan, os nossos large boys, São Cristóvão, Newton, Luiz, Bial, e o Leandrinho, seu boneco, Gustavinho, os seguidores de Vê, e as meninas de Castanhão, olha a nossa família mania, a mania das aparelhagens, Paulo Daivê, Olha o marquão da trilha, ele veio com o Botana Diego, 1, 2, 3, gols! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 9, 10, 10, 11, 11, 14, 12, 16,. VAMO GOCHÊ COM LOS TERRORISTAS VEM FERRENÇÃO VEM QUERIZINHO VEM QUERIZINHO Eu adoro, eu me amarro, eu adoro 4 no 4 no 4 pelo lado com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro, eu me amarro Eu me amarro, eu me amarro, eu me amarro Eu me amarro, eu me amarro, eu me amarro Fica de perna pro alto, fica de perna pro alto e cai a pinto o espaguete Olha o vereador Cleiton! Prepara pra aniversário! Meu búfalo vem pra... Badala sol 4 no 4 no 4 pelo lado com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro, eu me amarro, eu me amarro Não olha pro... E a galera da Interna, MB, Hi-Fi! Todo mundo na hora! Faz de carro certa, a porrada come As mina aqui da área no vale se revela Não importa o que eu faço vir Obrigado, Minitera, MB, obrigado pelo carinho, valeu! Mal do meu cabelo Bora, Pantera! Hi-Fi! Meu amigo, rock, burarigo, a gente Da tigreira e toda a galera da Mega Man, Hi-Fi! Tá todo mundo ligado! E a nossa reunião de burarim, tudo sob controle, meu irmão! Fala mal de mim! Alô, Rafinha, né, Gui Bicinho? Vamos com tudo e mais um pouquinho, meu garoto! Não se nada contigo, se entra no meu caminho Mas eu me perdi Assistência aqui, minha produção Uma olhada se mete na tua vida Não adianta, não tem vergonha na cara Fala mal de mim, mas é minha fã encubada Ô, recalcada, escuta o papo da Beyoncé Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde Se ficar de carro assada Já na Irlândia, neguinho! E eu, minha parceira, Nório! Quero abraço pra você! Eugênio, vai, vai, Lugas, Cabeça! A porrada com chinesas e chachotas E a primeira-dama, Rony, Caroline, tá presente! Contando uns plaquês de cem Dentro de um Citroën Vai nós convidar porque sabe que elas De transporte nós também De Hornet, ou mil e cem Kawasaki, tem bandit R.R. tem também Contando uns plaquês de cem Dentro de um Citroën Vai nós convidar porque sabe que elas vêm De transporte nós também De Hornet, ou mil e cem Kawasaki, tem bandit R.R. tem também R.R. tem também Ó, vem Enem E é sempre o maior prazerzaço do mundo A gente está aqui Com a galera ligueira B.A.S.U. Pra fazer essa festa maravilhosa E é claro Logo mais sim O espetáculo do mundo Falando E com isso A gente vai detonando No jeitinho, né Andrinho? Já vem o bichote Da igreja Bichão da chana Ninguém vai sair O que que é isso, bichote? Pode crer De longe elas miram Primeiro que cheira, né Valeu, garoto Que tem fervo Tem nós Procordilo do inteiro Me vem aqui Vagre, veste Anderson Ele é na raça digital E o tênis de inglês Olha Anderson Os descolados Daqueles Xundiu Raivai É o nome da fera Onde das desejadas Falou A banda Poli Desvidada E a pane Malcriada A união Das irmãzinhas É E X D.N.T.X Sabe Que De nós Tá bem De Hornet O mil e cem Kawasaki Tem bandit R.R. Tem também Nós mantém Nós mantém A humildade Mas nós sempre Para tudo E o Zé Povic Olha De longe Diz que é absurdo Os invejosos Se perguntam Tão maluco Que que é isso Mas se pergunta Pra nós Nós vai responder Churis Só comentam E critica Fala mal Da picadilha Não sabe Que somos sonhos De consumo Da tua filha Então não se assuste Não Quando a notícia Vê é a tona Ou se trombar Ela na sua casa Em cima do meu colo Na sua poltrona Conta nos plaquedos Obrigado meu parceiro Marquinhos da trilha Ele tá ligado O homem que faz As meninas Passa É a onda do parabéns Força Rusticidade Determinação Garra E confiança Sua majestade O búfalo do marajá Impacto perfeito Para o mundo Das aparelhagem E aí Galera De Galapé Ação E a gente Chega juntinho Pra fazer Mais uma Grande festa E gravar Mais um CD Que vai ficar Sem dúvida Alguma Marcado Aí Cada um Que vem O espetáculo Do búfalo De Galapé Ação Não é bom Não Vem Onda É Vagala Ação Bruno Lima Gravações Vamos Gocheiro Sereia Eu sempre Brindei Meu coração Pra não Se apaixonar Não se entregar Eu sempre Treinei Meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Mas veio Olha a chapinha Das meninas Aí Sou em segredo Obrigado BH Obrigado Família Mania Talibãs E Castanha Mas veio você Pascoal Juninho da Pedreira O que é o amor Primeiro Contudo Vou escrever Na rua Pra todo mundo Ver Que eu tô Na tua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Sinto que está você Não, não, não Mas veio o voo E a primeira dama Paola Paixão Segredo E o sonho espitado E toda a galera Da Maurica e Fortaleza E os garotos Mega Fox S As veio Júlia e Débora Júlia e Júlia Todos velas Os piratas S&M Alex Alonso Júlia e Júlia e Júlia Mas o dia terminando E o clima esquentando Vou te ligar Já tá tudo Já tá tudo combinado E a galera aqui não para de ligar Segunda noite A noite Eu já tô pronto pra buscar A minha gata Quer saber Ouviu falar do que falo Do Marajó Ela tá Vem ver Do Baralachon Ela beber Toda sensual Júlia Romário E a Regiane E a Regiane E a Irmandade E a C E a C E a C Vem ver Do Baralachon Ela beber De Deus Fábio Rafael Júlia Zidarlan Faz o cifrinho Do amor Que eu te levo Pro meu pé Todos os vaqueiros Tão de olho na mina Mas não adianta Chegar junto Ela é minha Já tá dominado E o significado Vou falar Você manda Me feitrou No mesmo Olha o funk Os garotos Malparados Mil grau Leozinho Do Zig Zag E o Bonino Despedado Valeu O som da parelha Gela Não para de dançar E se toca o funk Ela faz o chifrinho E vai descendo Até o chão Ela faz o chifrinho E vai descendo E vai descendo E vai descendo E vai descendo O Benilson O Anilson O Rogério E da Central Mó E vai descendo O Batidão O Benilson E do Benilson A noite Eu já tô pronto Pra buscar A minha gata Quer sal E ela Ouviu falar Do que falo Do Marajó Ela tá Vem, 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 vem Vem ver No Badalachon Ela beber Vem Toda sensual Ela me envolver Faz o chifrinho Um amor Que eu te levo Pro meu apê Vem ver No Badalachon Badalachon É um animal Engarapiação Eu abri mais uma vez Meu coração Eu me encontrei Nesse chão Não me acostumei A viver sem você Esperei tanto Essa decisão Eu nunca aceitei Essa separação Somos um, enfim O seu coração Libera o Gogo Eu encontro em você A minha paz Não quero só uma noite de amor Eu quero estar contigo O resto pra mim Tanto faz Eu encontro em você A minha paz Vamos viver esse romance a dois Eu quero estar contigo O resto pra mim Tanto faz Desliga o telefone Quando escuta a minha voz Eu religo outra vez Sabes que eu preciso Ouvir o seu alô Não faz isso comigo Já me machucou Diga alô Diga sim E o nosso trio Parada dura Meu irmão Um beijo no Irinei da Lã Com muito carinho pra vocês Obrigado pela presença Valeu E daqui a pouco Irinei lá no Mojo Nunca é mais O meu amor Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Na 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 Joga a mãozinha Sou badala Sonha Agora o bicho vai pegar Quem é sincero Joga a mãozinha pra cima E dali na palma da mão Dali na palma da mão E quem tá solteiro Dá um grito É um animal O vento não tá Arrepiando tudo Levanta minha galera Quero ver fazer o chuprinho Já pode fazer barulho Até acordar o vizinho O som que vem do berrante Contagiou a cidade toda Murilo Meu parceiro Móris Muraringo A gente Alô Netinho Como é que cê tá? No doce Tô sobendo que sábado que vem Tem Sou perdido E o vetro Ah bebê Isso vai ser uma grande festa De domingo a domingo Eu escuto esse som Sábado que vem né Santo e México Submetrô E submetrô Ai 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 viu Marajó Sucesso virativo O badalação É quem vai tocar Bora E o sassado e os consagrados Aqui com a gente DJ Rádio E o locutor Léo Barros No estúdio LV Obrigado viu Léo Léo Barros E a gente boa Grande E o diretor E o diretor E o diretor Galera Raposa Negra Meu amigo Bacurá Mirena Liberó Das bandidas Juninho Maracanã Ricardo Júnior Júnior O Alain Maracanã Olha o que aqui é Do meu tio Comando Búfalo Digital O Pascual Meu amigo Júlio Da Pedreira É verdade que se perderam Mas acharam o caminho do mundo Falei vieram de moto Hoje no 12 Ou melhor dizendo No 200 de vídeo Mas Vigui a Rúbia E da empresa Rubini Estofate Equipe Moral Leocinho Moral E meu amigo Spock Aqui em Gostes Também Tô no Badalasson Também pode vir Que a barca é boa Quando escuto Esse som tocar Sempre mexe comigo Tô no Búfalo Tomara Jó De domingo a domingo Quando escuto Esse som tocar Colho Sempre mexe comigo Tô no Búfalo Tomara Jó De domingo a domingo Do Badalasson Do Badalasson Do Badalasson Do Badalasson Do Badalasson Acelera tudo Bebigo Bruno Mania Rogério Potência Brindinho Meida Do Badalasson E a Taís e a Gatinha Na família Maria Ninguém assenha Do Badalasson Do Badalasson Do Badalasson SPM Productions E D&D Emerson O Dope de D&D O Suman O Suman Alô meu segurança Chega aqui na frente Que o Anderson Silva Tá aqui em saliente Não é pra conversar viu É Se deixar sabe o que acontece Chameira Chameira A Piraia do Banheiro Adoro um baqueiro Que boto pra quebrar Eu sou a Piraia do Banheiro 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 A Piraia do Banheiro A Piraia do Banheiro A Piraia do Banheiro Adoro um baqueiro Que boto pra quebrar As offertão Agora eu já falei Não conversa Nosso parceiro Lípido aí Termina que Sem dúvida alguma Essas saudades Aê Valeu Trorilho Danay Doting Thatcher aí Abração Paulo Advão Prefeito daruit Pablo Faria E o dia 9, aniversário Da equipe TURI E toquem o búfalo lá em Barapô, e eles não estão juntinhos Eu sou a piranha do banheiro Eu sou a piranha do banheiro Banda Elite do Melo Vai ver a pressão da C Bruno Lima, gravações Banda Caras A cara do sucesso E o meu parceiro é vai Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui foi felicidade Fotos de uma paixão Hoje rolam pelo chão Do amor que existe Choro por ti Se errou pra que insistir Choro em silêncio Choro ao ver A solidão te enlouquecer E sem nós dois nada é igual Vai ver Manda Caras A cara do sucesso Eu vou pro búfalo do mar Rompendo o brudeiro Rompendo o brudeiro a sua via O búfalo do brudeiro a sua via O búfalo do mar O búfalo do Marajó Só no cac Um, dois, três Só no cac E a badalba do E a badalba do E a badalba do Só no cac E aí, garapé Eu vou te ensinar Pegue o lacinho e comece a rodar Eu vou te ensinar Pegue o lacinho e comece a rodar Dá uma giradinha e a chicotada Dá uma giradinha e a chicotada Chicotada, chicotada, chicotada O búfalo tá inflamando A galera pede Acelera o pitch DJ Rafael vai ensinar Darlan e Josia vai chicotada Dá uma giradinha e a chicotada Dá uma giradinha e a chicotada Toma giradinha e a chicotada Dá uma giradinha e a chicotada Batata Fala meu amigo Moisésinho Quem é sincero joga a mãozinha pra cima Só quem é sincero joga a mãozinha pra cima Quem respeita Quem não trai de verdade Coloca a mãozinha em cima E dá ali na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão E agora eu quero ver o seguinte Cadê o gritinho da galera solteira E agora peço Joga o lacinho, joga, joga o lacinho Vou jogar o lacinho pra te pegar O animal vai te devorar Vou jogar o lacinho pra te devorar Vou jogar o lacinho pra te pegar Vou jogar o lacinho pra te pegar O animal vai te devorar Vou jogar o lacinho pra te pegar Vou jogar o lacinho pra te pegar O animal vai te devorar O patala chega com seu jeito DJ Beck tchau Com seu sistema high five Conquistando o seu coração Vou jogar o lacinho pra te pegar O animal vai te devorar Vou jogar o lacinho pra te pegar O animal vai te devorar Ela quer, ela dá, ela quer, ela quer dar Ela quer, ela dá, ela quer, ela quer, ela quer dar Primeiro abraço pra vocês Indeed, obrigada Pelo garimpreendido Em toda a galera Bizarreira Libi Souza Josué Souza Eterno amigo Vamos falar de amor, Cida SPM Todo Chance Para quem está apaixonado em Guarapé Azul Para o Mourinho em Fortaleza E os nossos talibães lá de Gasteirá E os sentimentos Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim, baby A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Ainda tenho seu nome em mim O Guilho, a Mandinha, a Tony Passando e o Príncipe Gaiato O GGzinho Gerativa Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome, amém Olha a primitinha Manda 007 Eu não quero ver você partir A vida é tão triste Ser longe de mim Bom dia Felipe no cachorro Mano, eu sou aí Podem que me serem O chão Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E nisso de espitar Bala, o Bauri que volta ali E a Mega Force Cada parte, cada pedaço Libera o Doutor e canta Foi com badalação que eu me apaixonei Fazendo um chifrinho com você Meu bem DJ, Rafael, Josias e Darlan Eles dão a checa É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Cando perante você vai entender Que o meu amor é só pra você É o búfalo do Marajó É o búfalo do Marajó Cando perante você vai entender Que o meu amor é só pra você Comanda, vibração Vibrando com Comanda um búfalo digital E a festa A festa começou e eu não quero mais parar Eu tô assistindo junto com o meu amor O som dessa canção eu vou me declarar Através do telão de LED A festa começou e eu não quero mais parar Eu tô assistindo junto com o meu amor O som dessa canção eu vou me declarar Através do telão de LED E o meu parceiro Jair Netinho no Super Dinâmico Está aqui presente com a Gerson Sábado que vem tem Super Dinâmico e Vetro Lá na ABB, viu Gerson? Faz o D, faz o D Todo mundo é Que eu quero ver DJ Netinho arrebenta e manda ver Faz o D, faz o D, faz o D que eu quero ver DJ Van Der Show Arrebenta e manda ver Super Dinâmico Super Dinâmico É ultra sofisticado 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 É a letra mais difícil que diz na música Senhor Senhor Como é que é? Começa a feta Começa a feta Começa a feta Senhor O maior sucesso em Tecno Melody Marrom, branco Sem gangue pra retro Começa a feta Começa a feta É que lembra, senhor Essa música é bonita, viu Gerson? Deixa comigo, galera, me dá Logo nós tem um show do Anilu Vou entrar na tua vida e dizer O quanto eu amo você O sol que brilha no amanhecer Não tem sentido aqui sem ti Porque eu quero, quero Só você Eu quero, quero Só você Eu quero, quero Só você Deixa eu entrar no seu coração Coração Através E o meu amigo Paulinho E ele E o nosso amigo Marcelo Ronaldo E o Ivan O animal O super, super, super dinâmico O super, super, super dinâmico O super, super, super dinâmico Outra sofisticada Não tem hipato Eu não tenho hipato Mas eu não tenho hipato O super, 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 super Você não gosta Talvez-aズ Joga a mãozinha pra cima, vai na treme guia E treme, 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 treme doida E treme a mãozinha, treme, treme a mãozinha É agora que o bicho pega Joga a joga E não passeu, velho Vem de vizinho, bem de nicar Lehrer, obrigado, irmãozista E X E a mão no inverno, tá todo mundo, velho Berreria, Alonjairo, Evair, Virio, todo mundo ligado igual a gente Dia 13 de agosto, festa da burra, boronel Quem tá solteiro, vai do passinho, e vai do passinho Ora o passinho, 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 passinho Novo Badalação E eu quero ver a galera É a pressão que você curte hoje em Carabeço Olha o laser O Pascoal, o jurinho da pedreira Rompera o fronteira, se essa galera gizmou E aí? Erivan Boss, o lobo tá ligado igual a gente, obrigado Alô Erivan Rock, você rock E a nossa BH por ali também, na reta, aguarda Alô Rafinha, edifici Alô, eu sou o Alonjairo, ele tá ligado igual a gente também E o Botana Diego, como é que tá a Botana Diego, tudo bem? E o meu parceiro, o Lilian Renan Mesquita E a contadora, Mika E o meu parceiro, o Lilian Renan Mesquita Alô, Mores Alô, Mores Alô, Mores Alô, Gia Trilha Diretor Eu barquinho, mando abraço pela Issa, pra todo mundo lá na trilha Viu? É Pra cima do Doze, hein, garoto No Doze Trilha Caçanheiro Alô, Lani Alô, André Vamos lembrar Banda Rister Um tremor de sucesso E quem tá apaixonado hoje na série no palco Xerosa Lembra a curte é pra se apaixonar novamente Eu amei, mas não vou procurar esse amor Pega a gatinha, peça com testa, joga o 7-1, meu irmão Chega de me entregar a queda Equipe multina lá, os do 40 O Deimurino, o Rogério, o Josimar, a Queraquinha O Jânica e a Joelma, rapaz Eu amei, mas não vou procurar esse amor Vou sair por aí, andar Vou lutar Que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois com isso não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei E é BH Mas para o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou ficar também Pois com isso não quero Com nenhum outro amor E só Beijar Sem me apegar a ninguém Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Porque não me diz o teu nome Eu quero ser 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 Sendo meu amor Cantei, 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 cantei Eu quero ser E se foi Se foi, me deixou Eu deixo aqui, sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor, pode ter um fim Comando Búfalo Toda noite a mesmissão Porque não volta, não vivo Boca da UDR, o Johnny, a primeira dama Mirela Raiva, ela é o Mirela Irmãozinho do TX, Zé e Guarabersu Léozinho do Zigue-Zaio, Nenêzinho do Dan Pensando em ti, o que será? O que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos Não dá, diga, porque você partiu Na madrugada, no fim da tarde Saudade bate, porque maltratar Te digo, vou falar das coisas Uma, 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 uma Queria poder te tocar, te abraçar Te dar carinho e te amar Você não vai chorar, eu prometo Queria poder te falar de uma paixão De um coração que tanto chora E as pessoas arrumam jeito Uma maneira de poder te falar Que ama você e quer você pra toda vida E te dizer que não consegue, fica só Queria poder te falar, eu amo você Quero você aqui agora, agora Toma vira, toma vira, toma vira Tô gentil, que a galera gosta Seu tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho por você Você é dona dos meus sonhos Fica imaginando a tua boca dizendo assim Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Você parece criança E o Salimão de Cacinha Precisa aprender E a mega fã, o Beto Cinguê A vida que é G1 de Família Mania Por ali também Não esqueça um dia Quando você menos esperar Onde o nome estiver A minha voz vai estar Não adianta esconder Eu tô machucado hoje por você O meu coração é um menino que chora por dentro Aquela noite de amor Ódio nos olhos de amor Que na vida tudo passa Sambizinho Hi-Fi E até na área o Sambizinho Bruno e Trio Repita comigo, Bruno O vice-prefeito da Guarabara Sambizinho, meu irmão Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho por você Oh, yeah Você é dona dos meus sonhos Fique imaginando a tua boca dizendo Quer lembrar? Retorna! Lembra é... Bruno Lima Gravações É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Meu parceiro Renatinho da C&B Isso aí é lá, Renatinho É como o vício Meu amigo Tassan e toda a galera da Mourinho em Fortaleza Lega For A hora que me ama E me pede pra ficar Logo agora Logo agora Que eu quase esqueci Boca UDR Eu não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não Banda Rister Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Vem, 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 promovem Vem, 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 promovem Vem, vem, aguarda Nós aparelhamos Trabalhou o valor das vacas Vem, 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 E aqui o da Bonifé E o prefeito da guarda E toda assessoria Como cê tá? Apaixonado por você Me explicar ao coração Que tu te vais Te pedir Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir Que você ainda se importa Cadê a mamãe tá, gente? Tá cuidando do bebê, né? O cabeção já teve um mijo, já? Já fez o mijo do bebê, já? É, me convira, viu? Tô sabe E tudo me convida E ele? Ele sente falta do carinho e do calor E me culpa por levar essa dor Uma praça outra vez Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te foi Meu parceiro Jair do SBT, valeu! Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito guardei Como uma prova desse amor Libera o calor Libera o calor Eu sou do vai e vem do mar E eu vou te procurar Dizer que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Parece que você saiu de um sonho Libera Você parece até irreal Você chegou com o bem, Galboy Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mar Júlio da Pedrina Vem, Pascual! Herói Que chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse meu amor? Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar Caralho do Raposa Negra Alô Leão Barros Tudo subcontrole por aí Vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar Até acordar E eu quero ver a galera liberando o gogô Libera Eu me apaixonei E você não percebeu Quem tá apaixonado Canta mais alto Eu me apaixonei E você não percebeu Então isso é amor O Búfalo do Marajó É o Búfalo chegando e dominando Eu me apaixonei E eu posso esconder Vou ser Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Badalação Esse homem Pode até ter outra mulher Me fale mais que essa paixão Não me obrigue senão Porque é tão difícil assim Me diz Não dá, eu amo mesmo o homem que ela Sei que dói, é só isso E o nosso trio Parada Dura É, perigo, você lembra lá Que a 3 de agosto peça na borracha Vai ser só dessa, senhor Sua melhor amiga Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga, que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Está chegando a festa mais esperada de todos os tempos É dia 11 de agosto Que eu recreio em Ananideua Vai tremer Aniversário do Carlito Promoter Com o recordista de público de todos os tempos Badala Sonic O Búfalo do Marajó Hi-Fi E mais O som das marcantes Ouro Negro Mais uma com a marca NC Eventos E A3 Eventos Aguardem E aí O Búfalo do Marajó Hi-Fi E aí E aí E aí